Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, amores, no vídeo de hoje eu vim com um item de nossa queridíssima Mercari, meus amores, para fazer resenha para vocês. A Mercari voltou! Voltou com um presente muito maravilhoso para nós. E hoje eu vou fazer a resenha para vocês do Miss Dream, que é um perfume da La Rive, tá? Antes da gente começar a falar aqui do perfume e tudo mais, esse é o momento que você garante o like, ajuda a amiga aqui no crescimento do canal, te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui. E ao final do vídeo você vai lá no meu Instagram, arroba Letícia Rodrigues Blog. Estou te esperando lá. Bom, meus amores, para quem me acompanha aqui já viu que algumas vezes eu trouxe aí alguns perfumes da Perfumaria Mercari para vocês. A Perfumaria é parceiro nosso, tá? E a gente tem cupom de desconto lá no site. O cupom é o Letícia5. Você comprando aqui pelo nosso link, você ganha esse desconto, tá? Eu vou deixar o link aqui e também aqui no box de informações para vocês. E lá você encontra várias marcas, como La Rive, Essenciarte. E assim, são perfumes, gente, inspirados em perfumes mais caros, né? Então você tem a semelhança oftativa aí com outros perfumes. São perfumes homologados pela Anvisa e perfumes muito bons, sabe? De qualidade de verdade, assim. Eu já trouxe algumas resenhas deles aqui. Eu vou deixar para vocês aqui em cima linkado a nossa playlist, tá? Para você poder conferir, se você tiver algum que você esteja interessado aí. Mas eles têm muitas opções no site e opções muito acessíveis. Hoje a gente vai mostrar aqui para vocês o Miss Dream da La Rive, que é um perfume inspirado no muito famoso de Carolina Herrera, gente. O Good Girl. Ah, mas eu vou fazer um Letícia, nem é compatível com o tamanho, não é. Porque isso aqui é uma miniatura, meu amor. E é o que dá para comprar nesse preço aqui, né, gente? Na verdade, eu ganhei de brinde. Foi brinde numa comprinha. Porque o perfume em si do sapatinho tão famoso é caro para burro. E a gente tem a opção dele baratinha, que é a opção do Miss Dream da La Rive, tá, gente? Vocês estão vendo imagens, amores, desse perfume maravilhoso, que é um perfume feminino oriental floral. Encanta todos ao seu redor com magnetismo, mistério e sedução. O perfume Miss Dream apresenta as de várias facetas femininas com seus acordes enérgicos, profundos e apaixonantes, tá? Combina perfeitamente as mulheres modernas que reconhecem seu poder de carisma e sedução. A família ofitativa dele é oriental. E na pirâmide ofitativa temos no topo bergamota, cassis, groselha preta, fruta exótica. No corpo a gente encontra sândalo, jasmin, magnólia, notas de leite e rosa. E ao fundo tem feijão de tonká e baunilha, que particularmente, né, gente, é meu estilo de perfume. Perfume favorito, assim. Eu gosto bastante desses perfumes florais, frutados. Eu gosto muito. E esse aqui é maravilhoso. E uma coisa que eu descobri, assim, que eu nunca tinha notado, né, mas eu gosto bastante de perfumes que contem um baunilha na composição. É uma coisa que eu venho notando, assim, e é um negócio muito legal quando a gente começa a descobrir as notas que a gente prefere, as coisas que a gente prefere nos perfumes. É muito interessante. Bom, o La Rive, como vocês viram aí na imagem, né, a gente tem essa embalagem maravilhosa no Miss Dream, que eu particularmente achei muito legal. O que você vê claramente que é uma inspiração, não é uma cópia, né, não é um sapato. A gente tem aqui dentro a fragrância muito inspirada. Então, a gente tem a mesma composição, sabe? A mesma composição. Então, a fragrância é muito próxima da Carolina Herrera, né, que custa um rim. Esse aqui custa R$79,90, meus amores. Não custa um rim, tá? E ainda tem promoção no site para levar dois por R$149,00. Ou com outro perfume. Você pode comprar dois perfumes diferentes e ele está saindo por R$149,00. Tem algumas composições lá no site, tá? E, claro, e, claro, que ainda tem aquele cupom de desconto que eu falei antes para vocês, que é o Letícia 5, lá no nosso link de afiliados, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Eu achei a embalagem lindíssima desse perfume. Esse mês eu escolhi, né, a gente conversou lá e eles perguntaram qual que eu queria receber. E eu falei, ah, eu quero muito receber esse, porque ele é maravilhoso. E, gente... Gente... Gente, ele é muito maravilhoso. Sério. E, com relação à semelhança optativa, eu achei bem próximo, gente. Bem próximo. Mas aí, algumas coisas, às vezes, eu até fico vendo, assim, independente de ser próximo ou não, é uma fragrância muito maravilhosa. Sério. Ele é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Muito, muito gostoso. Sério. Quando eu morri e feio aqui em casa, exalou uma fragrância maravilhosa. Todo mundo amou. São muito parecidos, tá, gente? Inclusive, se você tiver na dúvida, você pode jogar na internet que tem várias pessoas falando dessa fragrância aqui em questão de proximidade com a original. É muito boa. Muito boa. E uma coisa que eu gosto, gente, da La Rive, é que as embalagens delas são muito bonitas. Então, para quem gosta de botar os perfumes ali, é em cima da penteadeira, deixar a amostra. É lindíssimo, gente. Essa aqui, por exemplo, eu acho que é uma das que eu mais gostei da embalagem, assim. Eu gosto muito dos perfumes da La Rive. Eu já tenho alguns aqui em casa. Mas esse aqui em especial ganhou muito meu coração, porque ele é perfeito. Ele é perfeito na embalagem, que é sofisticada, lindíssima e maravilhosa. E é perfeito na semelhança. Ele é muito próximo mesmo. O cheiro é muito agradável, muito gostoso. E vale muito a pena. Antes de eu fazer resenha para vocês, gente, eu sempre uso durante a semana para fazer o teste realmente, para ver o que as pessoas ao meu redor comentam sobre o perfume. E todo mundo que eu passei, gente, comentou desse perfume, assim. É sério. Eu acho que foi de todos que eu já usei o que mais as pessoas comentaram. Nossa, Elisice, que cheiro gostoso do perfume que você está usando? Tá? Então, assim, é muito legal quando a gente percebe isso. E eu particularmente amei esse item. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Super bonitinha. Aí você vê a referência com relação ao sapatinho aqui, né? Você vê... Ele é um aldeparfum. Então, ele é um perfume que tem uma intensidade maior. Ele é muito bom. E ele vem nessa embalagenzinha, gente. Olha, ele também é muito fofa, né? Ele também vem, gente, com o plástico em volta, os direitos direitinho aqui, o adesivinho. É que eu tirei porque na câmera eles ficam, sabe? Atrapalha muito ver a caixinha. Então, eu tirei. Eu sempre abro para fazer os vídeos por causa disso também. Mas ele é maravilhoso. Sério. Vocês vão amar. De verdade. E a gente sabe que agora, chegando no final de ano, a gente vai presentear as pessoas que a gente ama. E é uma opção muito legal desse perfume feminino. Uma opção mais barata porque não está fácil, né, gente? Está tudo muito caro. Então, você tem uma opção aí mais em conta e é maravilhoso. Sério. Eu adorei, adorei, adorei. Acho que é um perfume que vale muito a pena para dar de presente e para você usar. Dá, inclusive, por exemplo, você que gosta de comprar para você e sua mãe, para você e sua mãe, enfim, sua amiga. Vocês podem juntar, fazer uma compra só, uma para cada um. Ou até mesmo, como eu falei, você pode comprar dois perfumes para você no site que vai sair por um preço super camarada e está valendo muito a pena, gente. É uma super opção de presente que eu particularmente gosto. Eu já mostrei algumas vezes aqui para vocês. Eu já montei presente para o meu pai, para o meu noivo, com perfumes masculinos. O meu noivo já montou um para mim perfume feminino. Então, assim, tem muitas opções legais no site. Você vai amar porque lá você encontra muitos perfumes, muitas fragrâncias inspiradas em perfumes muito caros por um preço super em conta, tá, gente? Eu adorei a seleção desse mês. Eu já... Minha vida não vai ficar doendo. Eu adorei. Então é isso, gente. Vale lembrar aí do nosso cupom de desconto, Letícia5. Você garante aí no nosso link de afiliados, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Você também encontra a gente sempre lá no meu perfil do Instagram. Inclusive, a gente tem destaque no Instagram com as referências dos perfumes. Então, você pode procurar por lá, que eu já botei vários... Tem vários destaques lá nesse destaque. Tem vários storiesinhos com algumas das fragrâncias inspiradas da La Rive e da Essence Art, das marcas que você encontra lá no site da Mercado, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Cliquem no gostei. Ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. Te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui. Vai me acompanhar lá no Instagram, arroba Letícia Rodrigues Blog, pra você ver aí essas comparações de perfumes. A gente tem resenha lá também. Então, você encontra tudo lá, tá bom? É isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!